Você vai ficar tão indignado quanto eu fiquei quando eu li essa notícia. Os bandidos entraram numa casa e levaram aquilo que normalmente levam, né? TV, o que tem de eletrônico, o que custa caro, né? Mas tá vendo essa imagem e a pessoa apontando? Isso é o armário de uma bebê recém-nascida. Eles levaram até o enxoval da bebezinha, Jaque Mendonça, minha querida. Não dá pra acreditar nisso, que falta de compaixão. Não dá pra esperar muito da bandidagem, mas até as roupinhas, Jaque. Boa noite, Manuela Queiroz. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos aqui em Goianira pra contar essa história. Imagina só, esse pedacinho de gente tem apenas 27 dias hoje, hein? Exatamente. 27 dias hoje. Mas no dia 26 de setembro, a Micaela foi passar o dia com a mãe, porque o marido foi trabalhar. E aí o marido foi lá e falou assim, olha, quer alguma roupa? Vou lá na nossa casa buscar pra você. Quando ele chegou aqui, não tinha mais televisão, não tinha mais geladeira, botijão e as roupinhas da Ana Luíza. Então, um detalhe que chama a atenção, a casa tá limpa. Por quê? Ela já tá mudando da casa, tá desesperada. Se tem aquele negócio de quebrar resguardo, seu resguardo já foi, né, Micaela? Há muito tempo, porque foi no quarto dia de nascido dela. E o meu parto foi cesárea, então já foi quebrado há muito tempo. Eu senti muita forte dor de cabeça, dor na cirurgia, muita coisa. Então, mas eu não fiquei triste por mim, eu fiquei triste por ela, porque é uma coisa de recém-nascido. Como que a pessoa nem se dá o valor de pensar assim, nossa, a recém-nascida vai ficar sem roupa, sem cotonete, sem sabonete? Meu Deus. E detalhe, um dia antes, ela tava dormindo com a bebê, quando ela teve uma sensação de que alguém poderia ter entrado na casa, porque a janela dela tava aberta e a bolsa dela tava toda remexida. A janela que o marido dela não mexe, enfim. Aí, no outro dia, acontece isso. E detalhe que chamou a atenção, olha só. Tamo aqui com o nosso repórter cinematográfico, Isaíodo Santos, mostrando pra vocês. Essa pessoa ou pessoas, olha só, essa faca foi encontrada aqui. Então, alguém deixou essa faca aí. Ou seja, teria vindo no primeiro dia, mexido, provavelmente pode ter visto vocês, né? E aí, a pessoa volta com uma faca. Como é que isso suou na sua cabeça? Ai, Deus me livre. Eu só pensei na minha filha, né? Porque a gente, a gente nem se importa. Quando a gente tem um neném, a gente pensa primeiro nela. Aí, imagina se faz alguma coisa com ela. Deus me livre. Mas, enfim, a Micaela é uma pessoa muito boa, muito inteligente, muito jovem, tem apenas 21 anos, né? A vida dela tá começando com o esposo, com a filha, a família dela. Enfim, o que ela quer é o seguinte, que Deus cuida dessa pessoa pra lá, mas ela tá precisando das roupinhas da bebê. Não tem. O que você tem lá dela agora? Muito pouca coisa de doação. Se ela tiver uns 20 paredes de roupa, é muito. E ela precisa muito. Doação. E é de homem também. Essa aqui, acho que é a única que ela tem de mocinha. E essa é muito tão especial. Você tinha tudo? Eu tinha tudo. Eu não tinha nem aberto o jogo de berço. Oh, meu Deus. Aí que a minha mãe tinha dado pra ela. Ela tava contando que ela morava numa sala comercial com o marido, aí quando a bebê veio, ela falou, não, quero mudar pra uma casa, quero fazer o quartinho dela todo bonitinho, todo rosinha, né? Fizemos. Aí só que aí vieram aqui as pessoas e nos tirou o pouquinho que a gente tinha conseguido. Então vamos fazer o seguinte, bebê cresce muito rápido, né? Eu sei que você tem uma bebezinha aí na sua casa, que acabou de fazer um ano, tem aquele tanto de roupa, não quer mais ter filho, não doou ainda. A hora é agora, você aceita? Oh, com certeza. Por mais pouco que seja, eu aceito todo tipo de doação. O bercinho ela ainda tem? O bercinho ela ainda tem. Então o que você precisa pra ela? O produto de higiene, roupinha, fralda, manta, essas coisas. Levaram tudo? Tudo, tudo. Até o cotonete de ouve dela levou. É bem indignada que o cotonete. Até isso. É, porque é a coisa mais barata que tinha, levou. O perfuminho dela que tava lacrado, levou. Levou tudo. E levaram mais o que, além das coisinhas dela? Minha geladeira, meu botijão, televisão. Botijão de gás? É, meu sofá. O que eu tenho hoje é porque eu ganhei. E detalhe, viu Manuela? Foi abduzido tudo, porque não teve arrombamento, ninguém arrombou o portão. Enfim, um muro alto que sol, mas sumiu tudo aqui de dentro. Foi abduzido pelo OVNIs. Muito estranho isso, né, Jaque? Muito estranho. Agora, assim, a gente pensar que a pessoa se dá o trabalho de carregar um botijão de gás. Levar a geladeira, Jaque, chama a atenção, né? Porque pra você levar uma geladeira, você tem que colocar em cima de alguma coisa. Você não vai sair com a geladeira carregando nas costas? Esse tanto de coisa, ninguém viu nada? Será que ninguém na vizinhança viu nada? Ninguém percebeu nada, ninguém achou nada estranho, será? Essa faca ali no chão, será que a intenção era tirar a vida de alguém, ferir alguém? E ela, mãe leoa, né? O que que faz? O que que já pensou na hora que a Jaque perguntou da faca? Ela já pensou, Deus me livre, só pensa na minha filha. A gente não pensa na gente, porque a gente pensa no filho, claro. Em primeiro lugar, a gente se joga na frente pra defender o filho, não é? Então você, telespectador da Record TV Goiás, o Pix tá na tela. Eu vou até ler o Pix aqui pra ajudar essa família. Olha, 057-988-85178. É o CPF da Micaela Cristina e o contato. Pra você que às vezes quer oferecer um lugar, uma moradia pra essa família, quer oferecer uma oportunidade, um trabalho, talvez ela ainda não pode, tá gente? E outro detalhe de uma coisa, ela falou, o resguardo já foi, né? Já que lembrou. Isso mexe com o psicológico da mãe, o leite seca. Seca. Porque a mãe, gente, tem que estar, ó, tranquila pra produzir o leite pra filha. Imagina passar por isso com uma bebezinha de menos de um mês de vida. O telefone da família é 99575-1698. Eu tenho certeza que você, telespectador da Record, vai ajudar. Eu ainda tenho algumas coisas lá em casa da minha pequenininha, já vou passar pra essa fofura aí. Jaque, obrigada, viu, minha querida, pelas informações aí. A gente espera que essa família consiga até cotonete, minha gente. Algodão. É muita pobreza de espírito dessa bandidagem, né? Pelo amor de Deus.